Joe Biden está acelerando a destruição da economia americana. E você deve estar perguntando agora, ah, o que eu tenho a ver com isso? Problema deles lá nos Estados Unidos, se a economia lá quebrar é um problema deles, eu não tenho nada a ver com isso. Bom, eu só vou te fazer uma pergunta. Quando os preços das coisas aqui sobem, ao que atribuem? Justamente a alta do dólar. Você é completamente dependente da economia americana, mesmo que não goste. Então, se ela afundar, você também afunda junto. E eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. O aumento do barril do petróleo, através das sanções que estão sendo aplicadas em cima da Rússia, é o que está gerando um verdadeiro pandemônio na economia mundial. E a destruição da economia americana está vindo mais rápido do que muitos especialistas no ramo imaginavam. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Se você achar essa informação relevante, compartilha o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp que você participa. Deixa o like, comentário para ajudar no engajamento, tá? É novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho e vamos gerar tal assunto. Bom, eu falei no início do vídeo, muitas pessoas estão se perguntando agora, o que eu tenho a ver com a economia americana? Eu quero começar esse vídeo, já perguntando para você, como é que está o preço das coisas aí no mercado, do lado da sua casa. O que você compra com 100 reais? Pega de 2020 para cá e perceba que o seu poder de compra diminuiu e muito. Já não era lá essas coisas antes da pandemia. E depois dessa crise da Ucrânia com a Rússia, como é que está a ida ao mercado? Como é que está o preço da gasolina aí onde você mora? Eu já quero que você comente aí embaixo para mim, tá bom? Esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco longo. Eu vou falar pausadamente, com calma, para que você possa entender e compreender todo o contexto e por que agora você tem que estar preocupado. Então, vai assistir esse vídeo, quem achar que deve assistir. E aqueles que de fato estão preocupados com o futuro das suas famílias, dos seus filhos e com o seu próprio país. Porque se os Estados Unidos afundar, o Brasil será um dos primeiros a ir também ralo abaixo. Então, você me argumenta aí, você pode me argumentar, ah, mas o Brasil não depende dos Estados Unidos para nada. Nós temos commodities, nós temos até mesmo como criar uma espécie de agricultura sustentável aqui. Nós podemos depender somente de nós mesmos. E, de certa forma, você tem razão. Você não está errado em pensar assim. No entanto, como diz o velho ditado, o buraco é um pouco mais embaixo. Doutor Ernesto Carneiro, na década de 80 e na década de 90, juntamente com Milton Santos, eles tentaram nos alertar sobre o que está acontecendo, sobre os perigos do que está acontecendo agora. Eu vou tentar ser bem didático para você compreender por que que a queda da economia americana simboliza a ruína total do Brasil nos dias de hoje. Não somente do Brasil, mas de muitos países. Imagina aqui comigo. Suponha que você esteja sendo sequestrado. Um grupo de pessoas coloca uma arma na sua cabeça e fala, você está sequestrado. Estão levando você em direção a um barco. No meio do caminho, você tem uma oportunidade de fugir desses sequestradores, antes de entrar no barco. Uma boa oportunidade para fugir. Mas você fica com medo de levar tiros. No entanto, a oportunidade é muito boa. As chances de você tomar um tiro são extremamente baixas, mas por medo, por receio, seja lá o que for, você não aproveita a oportunidade. Então, você acaba entrando dentro desse barco com os seus sequestradores. Ok? Imaginou? Agora, você está dentro desse barco com os seus sequestradores. E o barco está se afastando da praia. E aí, você ainda encontra uma outra oportunidade para poder fugir, estando dentro do barco, mas não tão distante da praia. Então, você fica com medo de pular dentro da água, tomar tiro, mesmo você estando lá no mar. Ah, você fica com medo de se afogar, só que você está muito perto da praia e há uma chance de você fugir e você não sobe. E você não foge, perdão. Com o passar do tempo, esse barco vai se afastando da praia, vai se afastando da praia, vai se afastando da praia. E cada vez mais longe da praia, as suas chances de fugir com vida, elas praticamente diminuem até chegar a um marco praticamente nulo. Como é que você vai querer fugir agora do barco onde os seus sequestradores lhe colocaram, em um momento onde você está em alto mar, onde você não vê terra à vista, você não vê nenhuma terra próxima, provavelmente nadando, você ou vai morrer afogado, ou vai morrer de fome, ou vai morrer de cansaço, ou, sei lá, não tem pra onde você ir, os sequestradores não vão nem precisar atirar em você. Como que você vai fugir? É mais ou menos essa situação que o Brasil se encontra em relação aos Estados Unidos, ao capital estrangeiro, enfim, à economia mundial. Lá atrás, na década de 80, doutor Ernesto Carneiro, ele tentou alertar sobre esse perigo da globalização da economia, do globalismo, melhor dizendo, que a globalização é boa, a globalização é a troca de informações, é a troca de relacionamentos proveitosos para ambas as partes, a globalização é que permite que você esteja a quilômetros de distância de mim, e eu posso estar falando aqui diretamente com você. Então, a gente não pode confundir globalização, que é um processo muito bacana, com globalismo, que é uma ideologia, que é um projeto de poder global. Mas, na época, não se tinha ainda o conceito filosófico de globalismo, e acabaram colocando tudo no mesmo balaio, e até o próprio doutor Ernesto Carneiro e o finado Milton Santos, grande intelectual, acabaram generalizando, chamando o processo de globalização. Doutor Ernesto Carneiro, na década de 80, já falou sobre isso. Era quando nós estávamos sendo sequestrados em direção ao barco, e nós não aproveitamos a oportunidade de fugir antes de entrar no barco. Na década de 90, o barco já estava andando, mas ainda dava para ver a praia, não estava tão distante da praia. Doutor Ernesto Carneiro disse, vamos pular e vamos nadar até a praia, porque ainda dá tempo. Nós não fizemos isso. Agora, nós estamos em alto mar, no barco com os sequestradores, e fica praticamente impossível fugir. E se esse barco afundar, morre tanto os sequestradores, quanto você que está dentro dele. Essa é a situação do Brasil. Para sairmos dessa dependência do dólar, do capital estrangeiro, lá atrás nós poderíamos ter investido em nossa economia doméstica, na nossa indústria nacional, mas não foi isso que fizemos. Nós vendemos tudo aqui a preço de banana. E como eu digo nós, a nação em si, governada por inescrupulosos, imbecis, e os caras não fizeram isso, não foi nem tanto somente pela maldade, é porque são imbecis. Porque se os governantes desse país tivessem um pouco mais de inteligência, não teriam vendido o Brasil a um preço de banana. Não teria nos colocado nessa situação, que hoje é uma água que inclusive bate na bunda desses que também traíram o seu próprio povo, que também traíram sua própria nação. Logo, se a economia americana quebrar, simplesmente o Brasil desce água abaixo. É por isso que quando o preço do dólar sobe, o preço das coisas aqui sobe. E agora, com o preço do barril do petróleo subindo, até ontem, eu cheguei a ver o preço do barril do petróleo, estava 120. Antes dessa crise com a Ucrânia, antes das sanções, melhor dizendo, o preço do barril do petróleo ficava entre 90 e 900, não passava de 105. Muito raro. Hoje, estamos com a maior cotação do barril de petróleo desde 2008, desde a crise de 2008. E adivinha quem estava governando os Estados Unidos em 2008? Quem, 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 quem? Exatamente, Obama. Segura aí que eu já vou falar dele, tá? O Brasil, o barril do petróleo hoje foi cotado a 140 dólares. E o que que o barril do petróleo tem a ver com a sua vida? Ora, tem a ver com gasolina, tem a ver com combustível. Somos tão idiotas que nós permitimos que a economia global fosse movida por combustível fóssil. Combustível caro para ser produzido, difícil de ser encontrado, poluidor. E agora, a gente está aí, literalmente falando, me perdoem a expressão, na merda propriamente dita, porque o barril do petróleo disparou de preço e a tendência é piorar. Com o preço do barril do petróleo subindo, o preço dos combustíveis vão subir muito, muito mesmo. Subindo o preço dos combustíveis, o frete, o transporte dos produtos, dos alimentos, até o mercado, até as lojas, vai subir bastante também. Logo, esse custo vai ser passado para você e o preço das coisas vai subir. Então, estamos lidando com uma inflação global a nível catastrófico como você nunca viu antes se a coisa continuar como está. Infelizmente, nossa economia, como eu falei, é baseada em duas coisas. Petróleo e dólar. Estamos em mar aberto. Não tem terra à vista tão próxima. Então, pular do barco significa morte. Afrontar os sequestradores que estão dentro do barco também significa morte. Provavelmente, você terá, talvez, uma pequena chance de dominar o barco, tomar arma de algo. Mas é muito difícil, muito arriscado. Tá? E se o barco afundar, todo mundo morre. É essa situação que nós nos encontramos. E as sanções que estão sendo aplicadas pelos Estados Unidos em cima da Rússia, apesar de ser diplomaticamente o certo a se fazer, apesar de eticamente, moralmente, humanitariamente falando, a aplicação da justiça contra a covardia de Vladimir Putin em relação à Ucrânia, isso está ajudando a quebrar ainda mais a economia interna americana. Eu vou te explicar por quê. Ah, você não queria que o Putin fosse penalizado? Eu quero que o Putin seja penalizado. eu quero que o Putin vá queimar no quinto dos infernos. Mas eu não quero que o povo americano pague por isso, eu não quero que o povo russo pague por isso, eu não quero que o povo ucraniano pague por isso, e muito menos que o povo do meu país pague por isso. Mas bem antes, antes de chegar no Putin e no petróleo, bem antes dessa crise acontecer, quem me acompanha sabe que eu estou batendo nessa tecla desde 2020? Vossa desgracença, Joe Biden, estava tomando posturas e atitudes que estavam ajudando a quebrar a economia norte-americana. A desculpa era a pandemia, tá? Só um minuto. Perdão, pessoal. Muda de clima onde eu estou aqui do nada, faz calor e de repente no outro dia está a 15 graus, que faz muito frio e aí quando tem essa mudança de tempo eu fico bem mal. Joe Biden está ajudando a quebrar a economia norte-americana desde a época da pandemia. E os principais analistas econômicos estavam olhando aquilo falando assim, não é possível, parece que ele está fazendo de propósito isso. Não, 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 ele é burro mesmo, ele é burro, é incompetente economicamente falando, ele é cego pela ideologia democrata e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, então ele está fazendo um monte de besteira, um monte de cagadinha aí na economia por inocência. Com o passar do tempo, qualquer pessoa que entende o mínimo de economia, qualquer, uma dona de casa, é só você explicar o que, direitinho, explicar exatamente o que Joe Biden está fazendo, você explica para uma dona de casa que sabe o que é economia doméstica, ela vai falar, ou ele está fazendo de propósito, ele está quebrando o país de propósito, e agora, com essa crise entre a Rússia e a Ucrânia, existem diversas formas de você penalizar a Rússia, tá, contra essas questões que estão acontecendo, para começar, no tempo de Trump, Putin não teria se crescido assim, para começar, tá, e eu não sou trumpista, quem me acompanha sabe, detesto aquele jeito do Trump, tenho muitas críticas ao governo do Trump, mas, venhamos e convenhamos, né, quando o gato estava na casa, o rato não fazia festa, o Trump honrou aquele, aquele, aquela carterada dos Estados Unidos de ser a polícia do mundo, venhamos e convenhamos, tá, você não gosta dele, mas a verdade é essa, foi um governo mundial de paz, propriamente dito, falando, teve sim, mas, ninguém se crescia, o que Joe Biden está fazendo, a forma que ele está, a forma que ele está aplicando as sanções, junto com outras coisas que ele está fazendo dentro da economia americana, o problema não são somente as sanções, dentro da, em relação a Rússia, mas o que ele já estava fazendo domesticamente nos Estados Unidos, tá ajudando a acelerar ainda mais a destruição da economia norte-americana, porque faz parte de uma agenda, ele está fazendo isso de propósito. Vamos lá, os Estados Unidos são os maiores, são os que menos produzem petróleo hoje e são os que mais consomem. Isso estava numa agenda, como é que você quebra futuramente um país? Você coloca ele completamente dependente de mão de obra estrangeira, no caso, os Estados Unidos terceirizou praticamente toda a sua indústria na China, terceirizou a produção de petróleo para a Rússia, praticamente, tudo, maior parte na mão da Rússia, para de produzir e isso aí iria gerar uma grande crise doméstica, caso ocorresse aí uma crise mundial nas relações geopolíticas. E isso já foi arquitetado lá atrás, então, o Biden está seguindo uma agenda. Ele precisa agir dessa forma porque a economia americana precisa ser quebrada. Para quê? Eu vou explicar. Para a implantação de um novo sistema econômico mundial. O grande reset precisa acontecer. Para uma nova economia vir à tona, você precisa destruir a que está no momento. e eles não vão destruir a economia atual para colocar na mão de outro país. Não, vamos destruir os Estados Unidos e colocar a China como potência mundial. Não, o intuito deles não é esse. O intuito deles, deles quem? Essa é uma boa pergunta. O intuito deles é estabelecer um banco central global, uma moeda digital global, controlada por um Estado global e isso vai gerar controle sobre as nações. Estamos falando de nova ordem mundial. Aquilo que muitos chamavam de teoria da conspiração está acontecendo bem diante dos seus olhos. E por que qualquer pessoa que entende o mínimo de economia está putindo a vida com o Biden? Porque ele vai cancelar. Olha só o que ele está fazendo. Ele vai aplicar sanções e não importar mais petróleo da Rússia com a desculpa de que o Putin está sendo desumano e está fazendo aquela desgraça toda na Ucrânia. Mas adivinha de onde ele vai importar o petróleo? Ao invés de facilitar a produção de petróleo, a retomada da produção de petróleo em larga escala dentro do seu próprio país, ele vai comprar de onde? Do Irã e da Venezuela, onde ditadores, autocratas, assassinos estão controlando. o dinheiro do petróleo da Venezuela não vai para o povo venezuelano, vai para o bolso do Maduro. Ou seja, o Biden é um verdadeiro hipócrita, uma marionete que segue uma agenda porque a economia americana precisa ser quebrada para que uma nova ordem econômica, para que o grande reset venha acontecer. E a economia americana quebrando, nós passaremos por uma terrível crise humanitária porque tudo vai se levar de preço e as pessoas vão ficar desesperadas querendo uma solução. Então, qualquer coisa que apareça prometendo solucionar esse problema, as pessoas vão levantar a mão para o céu e vão messianificar quem fizer isso. Quem estuda um pouco de escatologia, não estou entrando em religião, mas só estou puxando aqui uma coisinha para quem estuda escatologia. Quem estuda escatologia já está meio que entendendo o que isso significa. É verdade ou não é? O problema, meus amigos, ele é muito mais delicado do que aparenta ser. Existem várias formas de você penalizar a Rússia por essa atrocidade que eles estão fazendo. A própria Rússia poderia dizer não vou vender mais petróleo para vocês, mas isso aí significaria a ruína da ruína de que ela já está. Então, dificilmente ela tomaria essa postura, dificilmente, muito difícil, muito difícil. Já que a Europa praticamente falou, não vamos comprar mais gás de vocês. Isso me lembra um pouco, puxando aí a questão da escatologia, já vou encerrar. Isso me lembra um pouco a passagem dos quatro cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro branco, que muitos dizem que é o próprio Messias, mas não é, é o próprio anti-Messias, ou seja, o governo dele já está se instalando, o espírito dele já está pela terra, ele já está dentro do jogo. E aí você tem depois o cavaleiro da peste, morte. Tivemos uma pandemia, depois tem o cavaleiro da guerra, que é o cavalo vermelho, ele passa, não precisa ser exatamente a terceira guerra mundial, para que o mundo entre em uma crise terrível, com guerras e rumores de guerras. Olha só o que está acontecendo na Ucrânia, tem 12, 13 dias que está acontecendo. Olha o caos que está o mundo, financeiramente, psicologicamente, geopoliticamente, olha como é que está o mundo. E depois, o cavalo preto, onde o cavaleiro está com uma balança, simbolizando fome, crise econômica, peste, guerra e fome estão passando pela terra. É bom você se preparar, e eu não estou falando aqui num contexto religioso, tente criar alguma coisa aí, agricultura de subsistência, alguma coisa, porque nós vamos passar tempos muito difíceis. Estão provocando problema para depois nos vender a solução e nos escravizar através dessa solução. Lembra do barco? Então, quando o barco afundar e você estiver ali no mar se afogando, um bote que passar prometendo salvar a sua vida, você vai topar fazer qualquer coisa para subir em cima desse bote. Ainda mais se não for um bote, for um iate com tudo bonito, enfim, as pseudo-vantagens. É isso. Bom, eu quero saber sua opinião sobre isso aí nos comentários. Eu tentei ser o mais breve objetivo possível, mas o vídeo passou aí de 20 minutos, tá bom? Se você achou a informação relevante, divulgo o link desse vídeo nos grupos do WhatsApp e eu espero vocês no próximo encontro. Tchau, tchau.